Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá, rapaziada? No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a gameplay vazada do FC25, tá, rapaziada? Vemos uma nova gameplay aí que foi vazada do jogo e vamos comentar um pouquinho sobre ela. Eu vou mostrar ela pra vocês também entre Manchester City e Arsenal, tá? Aparentemente, é claro, na nova geração de consoles no PlayStation 5. E eu vou me comentar um pouquinho sobre ela porque temos algumas observações pra tratar aqui com vocês. Vou mostrar ela lá pra vocês também. Então fica de olho, tá, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar, claro, no decorrer do vídeo. Mas antes daqueles avisos que você já está acostumado, se você... Cara, curte aí o vídeo, dá aquele like, dá aquela moral que ajuda demais na divulgação do vídeo. Também se inscreve aqui, tá, cara? Se inscreve aqui no canal que ajuda demais também. Vocês vão ficar por dentro de todas as informações que saírem daqui pra frente relacionado ao próprio FC25 sobre o seu lançamento, todas as atualizações dos novos patch, eu trago pra vocês. E Football 25, o FL, que tá aí pra sair já no próximo mês. Tudo você vai acompanhar aqui no canal, então não perde tempo, tá, cara? Se inscreve aqui abaixo. E vamos que vamos, porque como vocês estão vendo de fundo, vocês estão vendo o trailer do FC25, tá, rapaziada? E basicamente saiu no YouTube uma gameplay completa do FC25, da sua versão beta. E eu estarei disponibilizando ele aqui na descrição por motivos óbvios. Porque eu vi que um cara realmente postou, eu fui rápido, baixei o vídeo e o vídeo já caiu, tá, cara? Obviamente, é uma gameplay vazada. Aí a Esportes não vai permitir com que uma gameplay completa do jogo, a versão beta ainda mais, fique no YouTube para todo mundo poder estar assistindo. Então aqui na descrição é pra todo mundo poder estar vendo e tal. Se for o vídeo não cair, eu estarei disponibilizando o link de um vídeo não listado em outro canal meu pra vocês poderem estar vendo a gameplay completa. Mas vamos aqui analisar um pouquinho do que a gente pode perceber vendo essa gameplay, né, cara? Do que fica evidente, do que fica claro, pelo menos em outras linguagens. Não sei se pro Brasil terá isso, mas tem algo que eu não via, no que eu jogava com o Gustavo Villani. Eu acho que não terá, porque realmente parece ser uma peculiaridade das narrações em inglês. Porém, o geral que a gente pode ver logo de cara é que, é claro, como eu sempre já lentei em vocês, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente ver os trailers da Esportes e achar que aqueles serão os gráficos do jogo, né? Eu por já estar acostumado a trazer vídeo analisando trailers e ver o que se apresenta no final da gameplay, realmente eu já tava de olho que aquilo realmente não corresponderia, não só a versão final como a versão beta, que é a versão que está sendo testada e é a versão do vídeo, é claro. Até a versão final, que vai sair daqui a alguns meses, deve ter algumas modificações e melhorias, obviamente. Porém, eu já tava até consciente disso, porque eu já tinha visto algumas análises de pessoas que testaram o jogo, até porque você ver uma gameplay e testar são duas coisas completamente diferentes, né, cara? Mas algumas pessoas que testaram falaram que basicamente o jogo não tinha mudado absolutamente nada, porque a gente pode falar gráfico, um gameplay assim no geral, tá ligado? Um geralzão não tinha mudado quase nada. Se apresentava como o mesmo jogo, só que algumas melhorias pontuais, algo que realmente, na minha opinião, é que a gente já pôde ver, na verdade, as melhorias que eu trouxe aqui pro canal, que iriam deixar a gameplay ainda mais realista, bem mais completa, com novos recursos, novas jogabilidades, novos recursos de jogabilidade, novas movimentações, algumas novas cinemáticas também que dariam um realismo maior, mas no geralzão, vocês vendo assim a gameplay a primeiro olho, pelo menos essa única gameplay, vocês vão falar, ah, realmente é o mesmo jogo, né, cara? Porque infelizmente é o que o FC tem que ser apresentado quando era FIFA e quando virou FC nesses últimos tempos. Vocês vão ver, basicamente, os gráficos são os mesmos, vocês vão ver as movimentações dos jogadores. Nessa gameplay, particularmente, vocês vão ver que os jogadores vão executar algumas movimentações novas. Sim, eles vão executar algumas movimentações novas, que não tinha, que eles gravaram e colocaram nessa versão, porém, no geral, assim, a movimentação dos jogadores, se muitas pessoas achavam robótica, eu vou continuar achando, porque eu, particularmente, não vi diferença no estilo de movimentação deles. É tipo algo que seja mais realista, com que eles não fiquem sambando tanto, que essa é a reclamação de muitas pessoas. Isso, basicamente, não mudou muito, tá, cara? Não mudou muito, porém, novas animações de defesa do goleiro, de finalização, de estilo de passe. É claro, fora aquela falta também, aqueles novos estilos de falta, a falta tática, que eu já tinha falado pra vocês, vocês também vão ver ela sendo executada nessa gameplay. Então, realmente, é algo bem pontual, tá, cara? É algo bem pontual. Eu tinha comentado que talvez também teríamos melhorias. Um novo estilo de escanteio, que um dos twitters, né, que eu trago aqui pro canal, pra analisar essas informações, ele tinha destacado que teríamos um novo estilo de escanteio nessa gameplay. Eu vi o mesmo estilo de cobrança de escanteio sendo mantido, tá, rapaziada? E, no geral, não tem muito que a gente possa destacar que, tipo, a gente possa ver algo muito diferente nessa gameplay. É claro que isso é o que eu pude perceber do que eu joguei o FC 24, que a gente pode observar nesse 25, né, cara? Realmente é um jogo sem grandes mudanças, assim, pelo menos à primeira vista, à primeira impressão. É claro, se eu for jogar, for jogando 5, 6, 7 partidas, a gente vai percebendo os novos recursos que a eSports vai colocando. Isso daí realmente é claro. É claro, porém, se a gente for, se vocês for ver assim a gameplay, é claro, é bem difícil vocês conseguirem identificar qual é o 24 e qual é o 25, e isso já não tem sido de hoje. A maior mudança, assim, que a gente pode falar gráfica, eu acho que foi nos uniformes de jogador, que mesmo com a câmera de longe agora, vocês conseguem perceber uma movimentação bem mais linear, né, cara? Bem mais viva dos uniformes dos jogadores, coisa que, particularmente, eu não percebia tanto assim quando eu jogava a versão 24. Agora, claro, a primeira impressão, assim, vendo essa gameplay gráfico e tal, é claro, o gráfico do trailer se mostrou muito melhor já na sua 24, mas como eu já tinha adiantado pra vocês que sempre os trailers têm aquele capricho um pouco maior, na gameplay em si, o gráfico, particularmente, não vinha mudar absolutamente nada, tá, rapaziada? É claro, como falei pra vocês, já por esse trailer já fica evidente as novas movimentações, as novas táticas, né, cara? Tudo bem, a gente só vai ver essas táticas novas, todas essas que foram colocadas, quando a gente for lá mesmo e fuçar, experimentar e tal, porque o cara na gameplay não usou tanto elas, mas as cenas em game, assim, não tiveram muitas mudanças. É claro, vocês têm que ir lá, têm que observar, mas a gente pode falar no geralzão, ah, estilo de movimentação de rede, face dos jogadores, até cabelos, assim, a gente pode perceber que não teve muitos cabelos, mas teve muitas cinemáticas novas, tá, rapaziada? De comemoração, de, pelo menos, na narração em inglês, eu percebi que eles mostravam os narradores, eu não sei se isso já acontecia, de mostrar os repórteres e tal, os com microfone, mas na narração em inglês mostra, e também mostra bastante novas cenas, de comemoração, de gol e tal, então isso aí, realmente, vocês já vão perceber nessa primeira gameplay. Isso também é algo bem interessante, porém, é claro, sempre a gente espera por aquele, por aquelas novidades a mais, né, cara? Porque sempre vem o preço de um jogo cheio, vem o preço de jogo novo, e não tem se apresentado dessa forma, porém, é claro, temos que ver as outras melhorias, dentro do Ultimate Team, dentro do modo carreira, que nós teremos mais detalhes futuramente. Em game, pelo menos, eu já adianto para vocês que não tivemos lá grandes mudanças. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa análise bem por cima, é claro, como eu já expliquei para vocês no começo do vídeo, se vocês quiserem ver a gameplay, por motivos óbvios, eu não posso jogar nesse vídeo simplesmente, e estarei disponibilizando aqui na descrição, para vocês poderem estar, é, vendo um pouco melhor, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e, Falou!